O que é que os jogos têm quase todos de comum? É que, quando jogamos, temos sempre um sistema de pontuação. Quando cumprimos os objetivos de jogo, ganhamos pontos. E, quando os nossos adversários interferem connosco, perdemos pontos. Como é que conseguimos programar isso nos nossos jogos? Vamos ter de usar variáveis, que são uma forma de nossos programas manterem em memória valores que serão mostrados sempre que nós necessitamos. Parece complicado, mas vamos ver que é muito fácil. Vamos então programar o nosso jogo para ter pontuação. Vamos então programar um sistema de pontuações usando variáveis. Então, para isso, eu vou tocar no primeiro ator e no princípio do algoritmo, ou seja, no evento que vai desvoltar toda a ação, eu vou adicionar então as variáveis. Para isso, vou tocar no mais e, em seguida, venho à categoria dados, onde consigo ver os meus blocos para controlar e definir variáveis e também listas. Vou começar por dizer o meu programa para começar a contar pontos. Portanto, vou tocar na opção definir variável e vou colocá-la no início do algoritmo. Isto diz ao programa que tem de contar uma variável que serão os pontos. O nome dado a variável sou eu que defino. Posso chamar de pontos, vidas, objetos, o que eu quiser. Mas convém definir um nome que faça sentido, porque se vamos contar pontos, serão pontos. Se forem vidas, convém sair em vidas, então depois confundimos-nos quando estamos a programar. Portanto, vou optar por escrever pontos e já temos. Neste momento, o programa sabe que tem de contar uma variável, tem de meter na sua memória pontos. Mas, eu não os consigo ver. Então, a seguir, vamos definir a forma de conseguirmos ver a variável dos pontos. Então, vou tocar no mais, volto ao separador dados e, em seguida, vou buscar o bloco, mostrar variável pontos, que tem aqui também as coordenadas e o tamanho. Então, vou colocá-lo aqui, a seguir, ao definir a variável. Posso tocar aqui no valor de X e escolher PlaceVisually, para escolher um local onde posso colocar a minha variável. Que, para já, está a zeros. Ora, isto parece-me muito pequeno, portanto, vou também tocar aqui no Size e vou aumentar, por exemplo, para 250. Vamos ver se está melhor. Ok. Poderia fazer aqui com o ator ou com o cenário um pequeno alinhamento para poder dizer que são pontos, tudo isso. Mas, isso são, depois, melhoramentos que poderes fazer posteriormente. Pronto. Neste momento, o nosso programa sabe que tem de contar variáveis, ou seja, os pontos, e sabe que tem de lhes mostrar na posição que eu defini. Agora, tenho de lhe dizer o que é que tem de contar para poder acumular ou retirar pontos. Como ainda estou na programação do meu herói, vou aqui abaixar e vamos rever. Tenho aqui um bloco de comandos que me define o que acontece quando o meu herói é apanhado pelo seu inimigo. Não sei se recordam, repete para sempre, se tocar no ator adversário, então, esconde-se, muda de posição, espera um segundo e a seguida mostra-se. O que é que eu vou fazer a este conjunto de blocos? Vou-lhe juntar mais um bloco. E vou-lhe dizer que, algures, aqui neste evento, ele vai ter também de contar um valor. Então, vou tocar no mais, vem a opção dados, e vou escolher aqui um bloco que tem aqui um pequeno, é ortográfico, que é o alterar variável. Então, vou escolher alterar variável, e agora, eu vou colocá-lo a seguir ao aguarde, e antes de mostrar porquê, que é para que o pocket code não comece a contar muitos pontos sim seguidos. E vou alterar a variável para menos um, ou seja, sempre que o meu ator, o meu herói, for apanhado pelo meu adversário, vai perder um ponto. Vamos testar? Ora, já estou a perder. Já vai a menos um, já vai a menos dois, menos três, e daí por diante. Epá, menos quatro, ainda morro. Ando para trás. Agora, vou definir como é que o meu herói consegue ganhar pontos. Então, recordem-se. Este jogo é muito simples. Tem um ator que se move de acordo com o input do meu dedo, tem um adversário que o tenta apanhar, mas que na verdade é aleatório, portanto, sobre nós temos de ter a sorte de notarmos o caminho, e temos um objetivo de jogo, que é apanhar um objeto. Então, esse código já o programámos no vídeo anterior. O que eu vou fazer é, adivinharam, adicionar ao código que controla o que acontece quando o meu objetivo de jogo é apanhado pelo herói, a opção de contar variáveis para juntar à variável pontos. Então, vamos tocar no mais. Vamos aos dados. E em seguida, vou escolher o alterar variável. E vou colocá-lo no final deste sequência. O número de pontos que podemos calcular é a nossa vontade. Eu posso definir que são cinco pontos, cem pontos, mil pontos. Eu vou manter as coisas simples por um. Mas antes de testar isto, ainda vou fazer mais uma coisa. Como as ações são imediatas, pode acontecer que não se passe tempo suficiente entre o momento em que o meu herói apanha o objetivo e a contar as variáveis. O que isto quer dizer? Quer dizer que, em vez de contar um ponto, poderão, sem querer, começar a contar muitos pontos em simultâneo. Então, para isso, vamos buscar um temporizador. Vou tocar aqui no mais. Control. Onde estão as estudadas de control, os temporizadores, os ciclos, as sequências e isso tudo. E vou escolher o bloco, aguarda um segundo. E vou colocar esse segundo antes do contar variável. O que é que isto garante? Garante que o meu herói toca no objetivo. O objetivo, cumprindo a programação, sai do local para outra zona do espaço. E só depois, passar um tempinho, é que vai contar a variável, é que vai contar o ponto, para garantir que não há surposição e, então, a variável vai ser correta. Então, toquemos aqui no play e vamos ver se funciona. Ora, isto foi fácil. Como podem ver, sempre que apanho o meu objetivo de jogo, ele conta-me um ponto. Sempre que sou apanhado pelo meu inimigo, ele desconta-me um ponto. Todos estes valores, recordo, quer o da variável, quer o da variável, quer o do tempo, podem sempre ser alterados por nós. Podemos querer mais tempo, menos tempo. Podemos querer que conte mais pontos, menos pontos. Somos nós que controlamos aquilo que programamos. Poisただ, Vacciness... Dá tule, fundraise... Porque... É... Eu... É... É...